A pergunta que te faço hoje é a seguinte, você já é tudo que gostaria de ser? Ou seja, você está se sentindo confortável? Você já alcançou, já realizou os seus maiores sonhos? Você se sente frustrado, frustrada por algo que você não realizou ainda? Então eu gostaria de convidar você a se movimentar nesse sentido. E não me venha com essa história, não, não tenho idade, não é complicado. Olha, isso é tudo crença, não se deixe fragilizar por crenças limitantes. Na verdade, nós temos que mirar longe, nós temos que olhar o mais distante possível para que a gente possa, na jornada, fazer desse caminho o caminho mais maravilhoso possível. E nós estamos aqui exatamente para realizações. Então o convite que eu te faço é exatamente o que é que está faltando você realizar na sua vida, o que é que você gostaria muito de realizar na sua vida. Deixa aí nos comentários, se fortaleça e se veja, agradeça realizando esse sonho.